A Patrícia Ribeiro fez esta reportagem e ela traz agora em sua casa, no 190 Urgente de Olho na Cidade, a enquete a qual ela trata-se de assalto. E o senhor? Alguém já lhe roubou? Hein, minha amiga? Nunca? Graças a Deus, né? Jesus! Vamos lá, meu irmão! A Patrícia, no ar! Alô, Patrícia, estamos prontos? Aí estamos ao vivo nos estúdios, é você! Oi, Oliveira! Estamos aqui no terminal, na Estação da Fonte. Hoje a nossa enquete é sobre o assalto. Vamos falar com as pessoas a respeito do que acontece, se elas já foram assaltadas, sofreram algum... né, quais foram as reações dessas pessoas. Então vamos falar com alguma delas. Ok! Ok! Você vê aí! Agora a enquete de assalto e o povo responde. Alô, Patrícia Ribeiro, a nossa repórter. Nós somos do programa 190 de Olho na Cidade. Nós estamos fazendo uma enquete a respeito dos assaltos, né? O que acontece? Quais são as suas reações? A senhora já foi assaltada alguma vez? Não, graças a Deus, nunca. E que Deus do Livre fosse assaltado, o que aconteceria? Qual seria a sua atitude? Que Deus do Livre mesmo, hein? Eu acho que não sei, né? No meu medo, acho que é tentar correr, né? Acho que entregaria tudo o que tem ali, né? E tentar resolver ali na melhor forma possível. Então, né? Infelizmente acontecem os assaltos, não só aqui na nossa cidade, como no Brasil inteiro, em todos os lugares, né? Tem que tentar primeiro chamar a polícia, né? Correr, que nem a senhora falou. Se defender, né? Eu agradeço a sua participação. Ok, obrigada. Até mais. Graças a Deus. Ai, muito bom, né? E que Deus do Livre acontecesse isso? O que a senhora, que reação a senhora teria? Sei lá, você não pode fazer as coisas contrárias, né? Se fizer as coisas, tem que deixar, né? Por causa da vida, a gente, né? Exatamente, a nossa vida é em primeiro lugar, né? Então, tá bom, muito obrigada pela sua participação. Duas vezes eu sofri assalto. E como que o senhor reagiu? O que aconteceu? É muito difícil? Entra em pânico? O primeiro assalto que eu levei, eu tentei reagir. Três pessoas pularam em mim. Meu Deus do céu. Tentei reagir. Faz, não? Não, em Irati. Em Irati? E levei borduá para a Tui, que é Cântuda. Meu Deus do céu. E o socorro, demorou para chegar? Quanto tempo depois viram a sua assalto? Não, lá não tinha socorro. Daí um vizinho do lado, eu vi os caras batendo, mas ele nem me conhecia, né? Eu caí do lado, daí eles foram lá e falaram comigo. Daí me levaram para a emergência. Me indicaram lá e saí na mesma hora. Levaram todas as suas coisas? Documento e o dinheiro que eu tinha, me levaram tudo. Júte ação, né? E a outra vez? A outra vez, eu sofri outra tentativa de assalto, mas não fui assaltado. Quando eu vi que ia assaltar, eu entrei dentro do shopping. E aquele dia também eu achei que eles iam me assaltar, né? Eles tentaram, me barraram para me passar à frente. Eu não... A sorte da porta do shopping, eu entrei daí. E o senhor que sofreu tudo isso na pele, o que o senhor pede, né? Para as autoridades fazerem a respeito para a nossa segurança? É... É difícil que as autoridades, para quem não sofre esse tipo de coisa, não dê muito. Eu acho que a autoridade tem que tomar providência, porque... Hoje, no caso, a gente está andando sossegado, não sabe se amanhã ou depois pode ser vítima de novo. É, exatamente. Então, muito obrigada pela sua participação, né? Vamos continuar fazendo essas campanhas juntos para um prevenir e ajudar o outro, né? É que nós temos que... Tipo, as autoridades têm que tomar providência, porque o povo sofre. E quando a pessoa é assaltada, você fica traumatizado. No meu caso, eu fiquei. Assim, qualquer coisa que eu vi, assim, pessoas já me aparecendo, o cara... A gente fica assustado. Fica. É isso, né, cara? Eu duas vezes, a primeira vez foi feio, porque eu levei bordoado para tudo que é lado. Porque eu tentei de me defender, mas não tem, tipo. Porque o marginal, ele não quer saber se é novo ou velho. Eu não. Nunca. E que Deus o livre fosse, o que você faria? Ah, eu defendo, né? Se o cara tivesse armado, eu tinha que se render, né? Se render, né? É difícil. É. Complicado isso, né? É. Conhece alguém que já foi assaltado? Não. Não também? Ai, graças a Deus, não. Espero que não, né? Que ninguém seja, né? E que Deus o livre fosse, o que o senhor fazia? Como que o senhor ia reagir? Ah, meu Deus. Não tenho ideia, né? É que é certo não reagir, né? Pensar em primeiro lugar na vida, né? Não reagir mesmo, acontece. Isso aí, pastor. O que o senhor acha da segurança? Como que tá ficando a segurança aqui? Tá boa? Ah, tá péssimo em todo lugar, né? Eu, na minha opinião, tá. Agora não sei, né? Graças a Deus, não. E nem pretendo ser. Que Deus o livre fosse, o que o senhor fazia? Qual a sua reação? Reagir, é, reagir pra morrer, né? Não reagiria. Se eu entregaria o que eu tivesse, entregaria o que eu tivesse. Mas iria querer justiça, com certeza, né? Claro, com certeza. O que o senhor acha da segurança? Como que tá? Tem menos assaltos? Tá muito assalto? Houve muitos comentários das pessoas? Em geral, só aqui. Né? Aqui em Guarapava, na nossa cidade? É, eu lembro muitos comentários de assalto. Boa pergunta, hein? Nas casas, né? É, nas casas de residência. Aqui no hotel Atalaia, que também foi assaltado esse dia, né? Pois é, não perdoam. Hoje em dia tá difícil. Hoje em dia tá... Ladrão, assaltante, acho que não deveria nem existir. Deveria ser tudo fuzilado, assim, né? Fica a sua opinião, então. É, essa é a minha opinião. É isso aí, muito obrigada pela sua participação. Até mais. Aqui da Marechal Floriano Peixoto, ao lado do Terminal da Fonte, a reportagem de Patrícia Ribeiro para o 190 Urgente de Olho na Cidade. Vai aí, é com você, Oliveira. Exatamente, essa foi a nossa repórter e aí está no 190 Urgente de Olho na Cidade, mais uma vez, uma enquete. Aliás, uma vez, né? Uma vez, não outra vez. Então, a enquete é sobre assalto e nós, é claro, recomendamos o nosso povo, o nosso público, a nossa amiga, o nosso amigo, que quando for alguma vítima de roubo, assalto ou outro crime, no caso aqui, assalto, não reaja. Assalto, assalto, não se reage assalto. Uma, eles matam. Executa mesmo. O crime não tem dó, minha amiga. Não, eles matam. Atiram. Então, não reaja assalto. E logo após o crime, liga 190 e fala, fui vítima de assalto, indivíduo assim, alto, magro, branco, preto, roupa clara, escura, de tênis branco, mochila, enfim. Estava armado ou não, usando faca ou outra arma. Este é o certo. Ligar 190, ligue, chame a viatura. Ok? Não reaja, que não vai dar certo. Isso. Não vai dar certo. Não vai dar certo.